Gente, nós estamos no bairro da Gamboa, agora eu lembrei o nome, é Gamboa. É o bairro onde tem a Rua dos Biquinhos, lá na outra extremidade, a gente vai passar por ela, lá perto da ponte, a Rua dos Biquinhos, que é o shopping, o shopping de rua, de Avenida Dica. É bem cedinho, por isso está com pouco movimento aqui, isso aqui fica engarrafado, o corrido de trânsito está por aqui. E também hoje é terça-feira, né, e é bem cedinho. Eu prefiro passar por aqui, que como eu vou para o centro de Cabo Frio, atravessar o centro de Cabo Frio, aí eu entro na primeira, faço a conversão ali, logo na primeira ali, já me adianta bastante. Se eu for pelo outro lado ali, eu saio muito lá embaixo. Logo essa porra de escafra lá, ô, seus dois, o caminhão, o pé é aberto, ele veio aberto também. Bombeiro. 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 Aí ó, filha da puta Ele vem cortando por lá e por cá Então já sabemos que não dá pra cortar Acabou Vamos abusar por caramba desse motor aqui Olha o cara no meio do caminho Cara, não sai não É um demente mesmo Tá vendo gente? Como é que tem gente demente Olha vai, deixa a gente passar Olha só Gente, aqui é o shopping da rua dos biquíni Bem aqui ó, nessa faixa aqui No outro lado é o centro de Cabo Filho Olha o cara bem do lado de cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. É isso, gente, tá gravando? É isso, ó, a gente vai pegar aquela pista do lado de lá, tá vendo? A gente vai retornar ali. Aqui é a Avenida Wilson Mendes, tá, pessoal? Se a gente tivesse vindo, subido ali lá naquele posto de gasolina, a gente ia sair aqui, ó. Muita gente prefere aqui, mas ali, às vezes, tá super engarrafado. E às vezes é horrível pra atravessar aqui, aí eu prefiro ir por cima. O caminhão, o caminhão, o caminhão nada. Tava travado. Você tem que olhar isso, alguém deve ter ligado e travou o telefone. Pô, gente, ó, a gente já tá aqui na rua próxima da rodoviária, porque o vídeo ficava travado ali, não sei porquê. Quando um liga, a câmera trava, aí a lição de um ver. Bom, a gente vai descer aqui em sentido da rodoviária. Se não, fechada aqui também. Toyota, né? Toyota o quê? Et, né? É. Na nossa frente aqui. Se não, abriu. Então, meus amados, meus queridos aí do canal, aqui, ó, depois desse sinal aqui, aquele prédiozinho ali, é a rodoviária inter, interestadual de Cabo Frio. Tá vendo? Vou passar aqui, ó, aqui, ó. A minha direita aqui é a rodoviária, tá vendo? Aí, ó, aí é a rodoviária. Pra quem não conhece, aí se tuniza, né? Quem vem vaciar aqui, a gente vê nossos vídeos aí, já fica conhecendo bem como, é... lidar aqui em Cabo Frio. Eu dirigi, como sair, as ruas de acesso, os locais aí de Cabo Frio. Eu sei que estou indo, mas. Eu sei que estou indo. É isso gente, uma lombada aqui, do nosso lado aqui, do lado direito o Extra, do outro lado aqui o Detran, bem aqui na frente, depois do sinal tem o posto do Detran, do lado oposto aqui não, do outro lado aqui tem o Extra, né Alessandro, e ali na frente tem a delegacia de Cabo Frio, tá, essa avenida aqui é Joaquim Nogueira, né, aqui gente, é a delegacia, a delegacia de Cabo Frio, o atleta correndo no meio da rua, opa, o sinal fechou, o sinal fechou, ai senhor, é isso aí, eu vou até ali o bairro de São Cristóvão, gravando até ali né Alessandro, vou pela avenida aqui tá Alessandro, vou entrar ali no Machado, né Alessandro, em vez de eu passar ali pelo centro de, pelo centro de São Cristóvão, eu vou aqui por fora aqui, aí já entra ali onde eu quero entrar, na rua que eu vou parar, né, vou gravar direto, é, vou no Vilso né, Vilso, investigated, vai myślę o dente pelo centro de mim onde eu vou tirar, olha-lhe o sol óff aí, olha Gão FL-1iko quegrina lançou a jornada do Rio Grande 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 do Rio Grande. não quero ir na mão demais vale ter que ficar desse carro ele entrou na minha frente e deu certo agora que vai parar vamos chegando gente, também próximo da onde a gente vai vamos agora no momento vamos entrar aqui né gente, aqui a gente é São Cristóvão é essa rua não, é a outra né do Vilso, é essa? é essa? a outra tem certeza? é é a outra, vai é a outra é a outra essa aqui é é a outra é a outra é a outra O que é o que é que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.